O Guarani que tinha esse confronto contra o São Bento, não era um confronto direto, mas acabou sendo derrotado. Agora tem mais um confronto direto contra o Havaí. Qual que tem que ser a conversa entre o elenco, você que está votando também, para não deixar se abater esse último resultado lá em Sorocaba, para que isso não atrapalhe no sábado e no domingo? Boa tarde. Realmente foi um resultado que não agarrou a gente. A gente sabe que hoje a somatória de resultados, a gente resume se foi um resultado bom ou não. O empate com o Vila seria bom se a gente pontuasse três pontos contra o São Bento. Como não aconteceu, acabou sendo uma somatória que não foi boa para a gente. Mas é um jogo de sábado, é um jogo decisivo para a gente, é um jogo que a gente sabe do tamanho da importância, para a gente continuar sonhando, para a gente continuar lutando, a gente precisa conseguir a vitória, a gente precisa conseguir o êxito contra o Havaí. Maia, quero falar do Maia antes do jogo. Me lembro que em algumas oportunidades o Maia foi muito contestado, o Maia quando é necessário toma cartão que não é para tomar e de repente agora o Maia ficou de fora e os torcedores pedindo para o Maia voltar no time. Como é que você lidou com essa situação? Como é que você lida com isso de um cara que era contestado e hoje um cara que é unanimidade na torcida que você tem que ser titular? O futebol é feito de momentos, é feito de etapas. Acho que ninguém sempre vai estar num momento muito bom, ninguém sempre vai estar sempre bem, sempre bem antes. Há momentos na nossa vez em que a gente oscila um pouco. E aconteceu comigo, mas fico feliz de poder ter esse reconhecimento da torcida, reconhecimento dos torcedores bolgrinos. É ruim ficar fora, é ruim levar cartão besta realmente, mas tem coisas que a gente tira de lição, a gente aprende. E eu estou feliz de poder estar jogando, de poder estar contribuindo nessa série dele. E acredito que tem coisa boa aí pela frente. O Maia, o Guarani de repente muita gente pergunta, quando está para entrar no V4, acaba sofrendo o revés. É jogo no final que está com um ou três pontos garantidos, aí toma um golo no final, acaba perdendo. E olhando a ficha de vocês, o elenco é muito jovem. Se eu não me engano, você está tendo a primeira vez a oportunidade de disputar uma série B inteira, você só tem 23 anos, tem muitos jogadores aí que estão na primeira série B. Você acha que essa juventude do elenco é que acaba detectando esses períodos irregulares que até está custando, de repente, uma entrada no V4? Olha, eu não consigo enxergar dessa maneira, não. Acredito que o nosso elenco é um elenco jovem, sim. Mas, nesse lado, tem pessoas experientes, tem pessoas que já são rodadas. Isso ajuda bastante, né? Hoje eu ouvi uma entrevista do Fábio, do Cruzeiro, dizendo, um cara me contou para ele, qual era a sensação dele disputar a Copa do Brasil. E, com o final de Copa do Brasil, ele disse que já disputou várias. Mas, é como se ele estivesse disputando a primeira. É uma sensação, então, quem está disputando pela primeira vez, está fazendo o melhor. Quem está disputando pela segunda, terceira, está dando o seu melhor também. Eu acho que tem sido circunstancial essa questão de nossa entrada no G4. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda pisar e ficar. Mas, acredito que está desenhando para isso. A gente tem totais condições de fazer isso. A nossa equipe já demonstrou que é forte dentro de casa, jogando fora de casa. Uma equipe organizada, uma equipe agressiva. E eu acho que, na hora que a gente entrar, a gente vai entrar para ficar. A gente vê, nesses últimos jogos, uma queda do rendimento. 11 rodadas, que foram feitos só 10 gols. Seria um dos motivos, seria problema no ataque, falta de fazer gol. Como é que você analisa essa situação? A gente tem esse sentimento como grupo. A gente fala quando perde, perde um conjunto. Quando ganha, ganha um conjunto. Há um tempo atrás, a defesa era contestada e a gente resolveu como um conjunto. Hoje, se está dizendo que o ataque está fazendo por coisa, a gente vai resolver também como conjunto. Não vence uma equipe como atacantes, a gente vence uma equipe como um grupo. Então, acredito que a gente tem que se aprimorar, sim. Tem que buscar, tem que ter essa ganância para fazer gols. Tem que ter, sim. Tem que ter ganância para vencer o jogo, sim. Porque onde a gente quer chegar é lugar alto. E para chegar em lugar alto, a gente precisa de algo a mais. A gente precisa sempre estar dando o nosso melhor. Então, acredito que essa é a posição. Como grupo, a gente vai conseguir melhorar os números, melhorar as vitórias, melhorar os resultados. E subir na classificação. Mas a última rodada acabou sendo perfeita para o Havaí. Com a derrota do Guarani, com o empate do Clássico Goiano. Você acha que isso de alguma forma muda a característica quando o time vem para Campinas se expondo um pouco menos, exigindo um pouco mais de criatividade do Guarani em Clássico de Espaços? Olha, mas se você pegar nos últimos 4, 5 anos, se eu não me engano, eles tiveram dois acessos da ISLB em 2014. Eu até estava no grupo em 2014 quando teve o acesso do Havaí. E depois tiveram em 2016, se eu não me engano, também. Então, é um grupo que é acostumado a comer isso aí, né, Mauri? E a gente sabe que essa fase de campeonato, quem já vivenciou isso aí, pesa um pouquinho. E o professor Geni é um cara extremamente experiente, ele sabe administrar bem o grupo. Foi um cara que trabalhei também, foi o cara que me lançou para o futebol. E claro que ele vai vir aqui com essa vantagem de responder a nossa frente. A gente sabe se empatar contra a gente aqui, vai ser um bom resultado para eles também. Mas a gente tem a consciência de que para nós não serve o empate, para nós não serve a derrota. E sábado é uma decisão em que a gente precisa vencer. 3 pontos, interessante. O Maia, no primeiro turno, o Guarani que chegou a ir apelhar a partida lá em Florianópolis, né, perdia, depois conseguiu uma sequência de gols, o jogo teve uma empatada 3x3. Foi um jogo aí que talvez mudou um pouquinho o aspecto, né, o Guarani não ia tão bem fora de casa, mas nesse jogo, também lá em Goiânia, contra o Atlético, vocês mostraram um poder de reação. O que mudou? Daquele jogo contra o Havaí, nessa sequência, até esse jogo aqui em casa, mais um confronto direto, e também esse poder que a torcida tem no brinco, né, a torcida que novamente se mobiliza para estar no sábado aqui no Brinco de Olho da Princesa. A importância também de uma casa cheia no sábado. Sim, aquele jogo do Havaí foi um jogo à noite, né, um frio na ressacada, e me lembro que a gente não fez um primeiro tempo bom, e eles abriram 2x0, né, e isso foi um revoltante que a gente chegou no vestiário, poxa, chuta, mexeria, aquela coisa toda, revoltado mesmo, porque a gente não estava conseguindo se encontrar. A gente conversou, como eu respondi ela, como grupo, vamos fortalecer, vamos entrar, vamos mudar, e foi o que aconteceu, a gente entrou, chegou, rapidamente fizemos 2 gols, viramos a partida, e eles tiveram um escanteio, o Marquinhos bateu, e o cara fez o gol de cabeça, empatamos o jogo, amadurecemos, acho que a equipe que disputou o primeiro jogo do Havaí é uma equipe fortalecida, uma equipe mais forte, e o nosso quarto casa está pesando, né, cara? Nos últimos jogos em casa a gente mostrou isso, jogos com resultados positivos, a torcida faz a diferença, a torcida do Guarani faz a diferença. É claro que o torcedor vem para ver espetáculo, vem para ver um jogo bonito, mas a gente sabe que essa reta final agora é não só um jogo bonito, que vai ser necessário. Às vezes o jogo feio, você com só os 3 pontos, vai valer a pena também. Então a gente tem essa consciência, a gente está com os pés no chão, a gente sabe para onde a gente quer chegar, e a gente sabe também o que é necessário fazer para chegar. A gente não vai chegar de qualquer maneira, e a gente tem toda a consciência disso. Maia, mais uma vez o Geninho, né, como você disse, na vida do Guarani, no retrospecto envolvendo o Guarani e o Geninho dos últimos jogos, deu o Guarani. Se a gente for lembrar, lá atrás, no acesso, né, quando o Guarani tomou de 4, lá meteu 6, no time do Geninho, aqui jogando no brinco. Até que ponto isso conta, na tua opinião, quando o treinador adversário entra em campo, sente o clima, vê o Guarani outra vez pela frente, e mais uma vez brigando para um acesso? Eu acho que quem vem aqui, quem vem no brinco, sabe que é difícil, né, Marquinhos? Sabe que é difícil bater o Guarani aqui dentro, né? Então, retrospecto, números é bom, é importante, mas se chegar no sábado e a gente não conseguir se impor, não vai adiantar de nada isso aí. Não adianta o pessoal nos respeitar de uma maneira alta, e a gente não colocar esse respeito no dia do jogo. Então, acredito que sábado é um jogo, é uma decisão, não é um jogo normal, não é um jogo qualquer, é uma decisão, a gente está se tratando do jogo de sábado como uma decisão. Nossa equipe está pronta para jogar o jogo de sábado, a gente sabe que os 3 pontos é o que nos vai fazer brigar mais. A gente sabe o nosso objetivo e sabe que é preciso vencer, não é outro resultado que importa para a gente, não é o seu retorno. O Maia, a gente que conhece o Humberto já desde o começo do ano trabalhando, sabe que hoje é um dia dele começar a formular em um time que vai a campo e, pela lógica, seria a sua volta, a volta do Bruno Mendes, em um time ok. Só que agora ele já está há algum tempo sem vencer pela última atuação, pode ser que ele pense em alguma coisa. Como é que vocês ficam nesse pré-treino aí, os jogadores, esperando oportunidade, você deve voltar mesmo? Vocês conversam também sobre isso, vocês, olha, ele pode mexer ali, fulano não vem bem, de repente ele vai testar o ciclano, ou vocês não falam disso, deixam isso só a carga do Humberto mesmo? É, essa questão é mais voltar na comissão, sabe? A gente não pode interferir, a gente pode chegar aqui todo dia e dar o nosso melhor, isso é um dever nosso como atleta profissional, e a escolha é voltada ao professor Humberto, que ele decidir, que ele escolher, que ele colocar a campo, que ele achar que é melhor como estratégia, ele coloca e quem tiver lá tem que dar o melhor, tem que tentar fazer de tudo para vencer. Você falou que quando perde, perde conjunto, né? Então, quando não sai gol, foi um fã de todos os jogadores. Então, o que está faltando, né, para sair mais gol? Olha, eu acho que oportunidades, elas aparecem no jogo, né? Se você pegar em números assim, cada partida, ela desenha de uma maneira e aparecem as oportunidades. Eu acredito que a gente precisa ser mais efetivo nesse último texto de competição. Se tiver duas oportunidades no jogo, tentar matar as duas. Talvez vai ter jogo, o jogo de sábado é um jogo onde duas equipes estão brigando mais cedo, e talvez as oportunidades possam diminuir. Então, talvez se aparecer uma oportunidade, a gente tem que ser efetivo. Nessa oportunidade que aparecer, a gente tem que matar o jogo, porque a gente sabe que isso faz toda a diferença. Mãe, a Guarani Abaz são dois dos poucos times que não trocaram de técnico durante a Série B. O Beto já está no Campeonato Paulista, o Jelinho subiu na primeira rodada. Isso também explica um pouco por que esses dois times estão brigando hoje pelo acesso? Sim, hoje no cenário brasileiro, é realidade isso, né? Ainda mais na Série B, eu acredito que seja uma questão bem difícil de acontecer, de um treinador, manter durante todo o campeonato. São dois grandes treinadores, né? O Jelinho já é um cara mais experiente, o Beto, um cara que está começando agora, mas que tem todo o grupo na sua mão. É um cara que conseguiu, não foi por acaso que viu isso, ele conseguiu ir trabalhando, mostrando a sua honestidade, tendo de escalação, falou isso porque eu já estive fora, já estive no banco, e eu soube respeitar ele da maneira que ele conduziu. e acredito que vai ser um grande jogo, vai ser um grande jogo.